Fala, pessoal! Tudo bem? Estava com saudade de vocês. Essa é a primeira videoaula que a gente vai fazer agora, no segundo semestre de 2021. O objetivo dela é preparar vocês para o Enem. A gente vai começar agora com pequenas dicas, curtas, rápidas, só para ver o que já caiu no Enem e como é que eu posso ajudar vocês, galera. Então, esse é o meu objetivo. Então, continua acompanhando o canal. Se você não estiver recebendo os vídeos, eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso grupo do Telegram, onde sempre vou estar colocando a aula lá para você ver de primeira mão. Kennedy, o YouTube não me avisou. Clica lá no link do Telegram, que lá no link do Telegram segue, que você vai poder sempre estar assistindo as videoaulas que a gente vai estar preparando aqui. Hoje a gente vai falar sobre organelas que já caíram no Enem. Kennedy, o que eu preciso saber? Eu sei que tem aula completa, beleza, tem até no próprio canal, mas o que eu preciso saber de organela para o Enem? Não é uma dica rápida? Kennedy, primeiro, mitocôndria é uma organela muito importante, já caiu muito em prova no Enem. O que você tem que saber? Já caiu em prova sobre a mitocôndria. A teoria endossibióntica da mitocôndria, que a gente até falou, acredito que numa aula anterior, a teoria endossibióntica, que a mitocôndria e o cloroplasto já foram bactérias e hoje vivem junto com a célula. O que comprova essa teoria, Kennedy? Veja, a mitocôndria e o cloroplasto tem dupla membrana, mitocôndria e o cloroplasto. Possui DNA próprio, até o cloroplasto sim, só que o DNA ali é circular, similar ou semelhante ao bacteriano, isso que caiu no Enem. Mitocôndria e o cloroplasto possui ribossomo, olha que legal, tem a capacidade de autoduplicação, autoduplicação, mitocôndria e cloroplasto. É claro que a mitocôndria está relacionada à respiração celular e o cloroplasto está relacionado à fotossíntese. Agora, se tem uma organela que está caindo muito nos últimos tempos, anota aí. É o complexo golgiense. Ah, não é complexo de golgi? Já foi chamado de complexo de golgi, hoje é chamado de complexo golgiense. Galera, qual é a função dele? Secretar. Caiu em prova polímero, secreção de polímero, secreção de proteína, complexo de golgi. E sempre cai em prova uma ordem de secreção. Onde mostra o retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso. Lembrando que o liso produz principalmente lipídio, olha, L de liso e lipídio. E o retículo rugoso produz principalmente, lembra de rugoso, R de ribossomo, produz proteína. Que vai passar para o complexo de golgi. Qual é a função do complexo golgiense? Armazenar, empacotar e secretar. Armazenar, empacotar e secreção. Vai liberar a partir de secreções. Galera, vários hormônios que estão no nosso corpo, como a insulina, como o glucagon, vários hormônios proteicos, eles são armazenados, processados, empacotados e liberados pelo complexo de golgi. Não esquece disso. Até a testosterona, estrógeno, também pelo complexo de golgi. Por quê? Só que é lipídico. São hormônios lipídicos. Não esquece. Complexo de golgi são organelas também muito importantes para a prova. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês para uma próxima aula. Não esquece de seguir o nosso link do Telegram. Beijão para vocês. Deixa que a gente explica.